Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider, diretamente do canal Oravaga, porque se está com o Oravaga, mano, Miguel... É isso aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Oravaga e que saudade que eu estava de gravar com vocês ou pra vocês. Gente, é o seguinte, deixa eu só trocar meus pokémons, porque antes de iniciar o vídeo eu tive que ter uma batalha aqui que eu não queria ter. Como é que transfere? Não sei mais transferir. Olha o meu ponto aqui. Espera aí, espera aí, deixa eu ver. Vai ser o Totoro, vai ser meu Sim, nível 15, vai ser o Farfetch'd, vai ser o meu Electrobrush, vai ser o meu Lidwick, é Lidwick, vai ser o meu Drownzee. Um Dizinho, vou ser o meu Drownzee, vai ser o que mais, vai ser o que mais, vai ser o que mais, vai ser o meu Drownzee. Vai ver o Electrobrush também. Bom, vou ficar com esses pokémons agora no momento. Bom, mano, Miguel, o que que é isso aqui? Ah, tem um Voltorb aqui, ó. 23, vamos batalhar com ele. Ó, vem cá. Não, escute ele dizendo Voltorb. Vem cá, vem cá. Desculpe ele, meu Drownzee. Deixa eu usar ataques aqui. Aí, eu acertei o cara lá, hein. Só tá que luxo, pokémon. Vamos usar o Upsolve. O Upsolve. Vamos absorver agora o Resolive. Vamos usar o Upsolve. Vamos lá, cara, vamos lá. Gente, é o seguinte, a série... Tinha parado, o meu PC tinha quebrado, mas nós estamos com um PC novo, que agora eu tô rodando tudo no máximo. Espera, esse pokémon é esse? Que isso, eu matei, eu matei, ó. Vai ter um mapa aqui. Eu não queria capturar ele. Por que que eu... Ó, vamos, mano, Miguel. Vamos, 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 bora. Eu quero sair daqui, eu quero capturar pokémons. Eu quero ir com o meu Pony, então. Não, é por aqui, velho. Por quê? Eu já ia quebrar o vidro. Não, não quebra o vidro aqui, sair no meio. Acerto. Ó só, ó só. O que é isso, mano, Miguel? Ah, o mano Miguel tem um ponto. Ah, socorro! Bom, vamos procurar pokémon, galera. Porque essa é a ideia do Pixelmongo. Ali estão as nossas casas. Belezas. Onde é que tá a nossa casa? Enquanto lá tem um pokémon. Deixa eu ver com o pokémon. Nossa, um spawn de Rapidash. Parece o Eponita. É Rapidash? É Rapidash? Nossa, tem Starapton também. Nossa, um Rapidash, gente. Vamos lá. Vamos capturar um Rapidash pra fazer. Binge, eu iniciei com o pokémon planta e só levei uma cacetada. Só aguentei uma. Forfetch. Casa do Mestre Spider. Nossa, já foi também. O cara é muito forte. Electrabuzz com o Electro Ball. Vamos ter o quintal aqui. Vai. O quê? O Electrabuzz já foi também, velho. Sério? Eu não sei o que fazer. Drones. 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 Vem cá, já. Vai, vai. Caraca, o meu último pokémon é Electrode. É porque é 49. Vamos lá ver se dá pra capturar, gente. Psy-Beam nele. Nossa. Vamos ver se vai dar pra capturar. Mano, eu tenho um Rapidash aqui que ele tem Psy-Beam, mano. É tipo assim. Ele só... Me matou. Caraca, eu não acredito. Eu perdi um Rapidash e perdi todos os meus pokémons. Eu preciso curar. Cadê você, mano Miguel? Eu tô aqui procurando. Pokémons. Vem cá, Ratatá, nível 18. Que lixo, velho. Mano, cá, lixo. Ó, mano Miguel aí, ó. Esse é a casaia de quem? É sua. É a minha. Eu quero o Ratatá. É porque faz tanto tempo, velho, que eu não gravo nada. É. Eu não sei mais onde é que é minha casa, não sei onde é que é mais nada. E a culpa da rede de ter gravado é tudo a culpa da placa de... Não é do mestre, padre. É da placa de... É, com certeza. É, com certeza. Vamos, mano Miguel. Vamos rodar aqui. Eu tenho um Hatgate aqui. Eu tô tentando capturar. O Hatgate já veio me desafiar. Que lixo. Ah, não. Vá pra merda. Não quero mais. É Hatgate forte, mano. Deixa eu batalhar com ele, ver se eu consigo. Só consegui você. Vai. Achei um Pokémon. Mano, olha o que tá vindo. Ele derrotou, velho. É chato, ele. Eu subi nas costas do vídeo, ó. Sai daí, mano. Eu acho que agora dá pra capturar, hein. Mas, o Telectic é nível 11, mas é 25. Tá bom, cara. Tá tudo bem. Vamos batalhar, vamos batalhar. Vamos batalhar. Eu não vou batalhar agora. Eu quero Pokémons. Eu vou cantar. Cadê o Pokémon? Cadê o Pokémon daqui? Fugiu, fugiu, fugiu. Olha uma vaca. Eu vou capturar. É Vacamon. Não, não é aqui não. Vamos lá. Vamos capturar agora um Haticate. Vem cá, Haticate. Entra na Pokébola e fica. E fica. E fica. Ele deu um hiperfang, mas falhou porque o meu é tipo um fantasma. Ah, vamos matar então. Vamos ganhar alguns níveis agora. Isso. Nós ganhamos... 3, 4, 5, 6. Nós ganhamos uma bola de fogo também. E aí, Ekans. Beleza? Vou tirar esse fire speed aqui. Vem cá, Ekans. Eu vou. Ok, dois ataques logo. Não, não quero esse ataque aqui. Ae, Ekans, seu lixo. Agora eu vou te matar, ó. E sai bem nele. Aí, boa. Ó, deixa eu ver só qual é o nível do meu... Do meu LinkedIn. Tá 17 agora. Não. Droga. Vem comigo. Vem por aqui, ó. Pera aí, meu Pokémon tá paralisando. Onde é que tá tu? Hein, cara de estatura? Tô aqui. Tô te vendo. Vem, vem reto. Vem reto. Eu não tô aqui vendo. Vê seu... Sua área de renderização. A visibilidade está baixa. Eu tô... Eu tô... Ó, só essa casona aqui, ó. Tem um monte de vaca. De vaca e de... Protetores dos animais. Vamos lá, galera. Vamos apresentar pra vocês hoje. Vamos mostrar pra vocês hoje. Mas que lixo. Um pouco de nossa cidade. Vem, mano, Miguel. Eu não sei onde é que você tá. Era só você vir reto, velho. Eu não mandei você vir reto. Ah, foi bom. Vem na pista reto. Vem, vem pulando. Vem, vem. Isso, pode vir. Caraca, eu tô ficando com fome. Pera aí, tem um Odush aqui. Pera aí, tem um Odush aqui. Tem filé aqui também. Vou pegar um hype no Kumpi Saibin. É o quê, mano? Saibin. Olha só, galera. Esta cidade. Ah, não. Você tá doendo. Nós estamos agora no meio de uma cidade muito épica. Você tá doendo? Nossa, esse mapa é muito irado, velho. Vou passar aqui na faixa... Ah, mano. Você tá de brincadeira. Aquele bug, né? Vê. Vou ter que sair aqui, ó. Uma amiga vai ter que sair? Sim. Ah, então sai, então. Não, mas pode ficar capturando. Que monte. Pode ficar capturando. É, né, seu lixo. Bom, já tá escuro. Olha a bandeira dos Estados Unidos. Salve. Tem o quê? Tem um Starly aqui e nós já lutamos com... Ah, tem um... Mas tem um Starraptor aqui. Starraptor. 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 Caraca. É 52. Eu não presto atenção na droga dos níveis. Ah, perdi, velho. Que lixo, mano. Perdeu? Nossa, dois Pokémon já que eu vou capturar e aí eu levo um Assurro. Mano, eu vou capturar esse Starrapt, velho. É que você é muito lindo. Caraca, velho. Ah, não dá pra usar o Nightshare. Chega assim, ah, vamos pro Ember. Quê? Smook, Smook, deixa ele envenenado aí. Envenenamos ele. Nightshare? Isso, é. Nightshare? Oh, nós estamos vencendo com o nosso Lick-Tick. Olha, um Jigglypuff. Ah, maldita. Vamos lá, galera. Não acredito, a gente vai conseguir. Nossa, Maleta, quem tá vencendo, mano? Como é que é? Vai, Pokébola. Calma, é o Pokébola. Fica aí, ó. Ficou lá em cima, Pokébola. Que massa, ó. Que massa. Uuuu. Nossa, um gome. Capitorei o Instanã. Agora, agora vamos lá. Vamos voltar. Espera aí, espera aí. Bobo nele, meu Deus. Olha a lua como é realística. Vou dar um dezembro. Vamos voltar. Vou voltar lá que eu quero curar agora o meu Deus. Agora vai um Pi-Sai-Bin nele. Pronto. Mata esse desgraçado aí. Pi-Sai-Bin. Você tá lutando pra quem, mano Miguel? Nível 1, nível 38. Ganhei. Com nível 38? Sim, ganhei. Vou fazer o seguinte. Eu vou curar. Vou curar nível 37. Boa, Raikou. Você tá ligado que eu tenho um Raikou, né? Você tem o quê? Um Raikou? Sim. Você não tem um Raikou. O quê? Eu sei que tem. É claro que eu não tenho, né? Um Raikou. O Raikou é um Mega Spider. Sai do meio e os caras me empurraram aqui. Esses caras é chatos, velho. Esses Justin Bieber. Tem que ser pelo bem. Tem que ser pelo bem. Vai, vai, vai. Tem que ser pelo bem. Vai, vai, vai. Outro Hype no ali. Eu quero, eu quero. Olha, ele é pequenininho. É nível 31. Vai, Pokémon. Cadê? Aqui, ó. Twister. Sai o Forfetch. Não, não, não. Ai, droga. Vamos soltar ele agora, gente. Droga, agora eu tô... Olha. Olha. Eu agora posso voar. Nossa. Eita, bosta. Quase que eu morro. Não. Meu Deus. Eu tô fechado. Ô, som, mano, Miguel. Cadê você? Não sei, não. Cadê você, mano, Miguel? Morri. Você tá com inveja de mim, é isso? Não. Só porque agora eu tenho... Electroball. Cala a boca. Gente, é muito massa, pelo amor de Deus. Eu tô filha da mãe, mano. Que é Pokémon lixo. Então vai, meu, rápido. E lança um Psybin. Cadê você, mano, Miguel? Tô cagando, já disse. Vamos lá, Staraptor! Sai bem, hein? Mano, eu tô filha da mãe de Pokémon, mano. Acabou. Vamos pousar. E aí, pousamos. Olha, eu andando em cima dele, velho. Vou capturar esse Pokémon aqui pra mim. Cadê você, mano, Miguel? Já disse, tô cagando. Vem logo, velho. Vamos batalhar. Eu tô culpado aqui. Deixa eu capturar mais Pokémon, seu lixo. Mas cuide pra gente batalhar, velho. Ó, vou ficar aqui em cima. Eu tô batalhando aqui também. Mas já vai... Droga, eu soltei! Que lixo! Eu soltei meu Pokémon, velho. Eu caí lá de cima. Ah, que lixo, hein, você? Ah, velho. Foi mal, gente. Foi mal, galera. Aê, boa, meu Psybin. Cadê ele? Cadê você? Tô na minha casa. Tô na minha casa. Tô na minha casa. Vamos batalhar? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos dormir. Vamos dormir e a gente batalha de manhãzinha. Vamo lá, galera. Bão, galera. Nós só acabamos de voltar. Estou aqui com o meu Stareptor. O mano Miguel está ali embaixo, agora vamos descer. Vai, Stareptor. Que massa, velho Volta E aí, meu amigo, vamos batalhar Vamos batalhar, mano, que lixo Vamos ver o que é que eu tenho aqui no meu computador Olha, ó, eu vou lançar um Pokémon, ó Fica vendo, fica vendo É um Pokémon Espera aí, eu tô analisando meus Pokémons aqui Mano, tu estás a brincar, né, mano? Tá, vou deixar esses mesmos Ó, o Pokémon Que diabo é isso? Eu lancei um ovo de galinha, mano Aí nasceu um piquinho Não nasceu nada, vai, vamos batalhar Cadê o Pokémon? Não, lança você primeiro Não, pá, é... Eu não vou lançar, não Vai, não Então tá, vamos começar A batalha de hoje, galera Cadê o Pokémon? Agora, pra terminar mais um episódio aqui Deixa eu ver qual Pokémon eu uso primeiro Ai, eu... Vamos lá Eu vou começar com o Electrabuzz Peraí, só um segundinho Vai, mano, Miguel Cadê o Pokémon? Accept Electrabuzz contra Electrabuzz Nossa, covardia Só porque o dele é mais forte Mas vamos que vamos, galera Cadê o Pokémon? Cala a boca Vai, amiga Calma, calma, calma Vamos, TTT, calma Como que você vai ficar paralisado se você... Aí... Você trocou do Pokémon, desgraça? Vai Vai Mano Não, sério que não serviu pra nada Vai, 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 vai Isso, isso, isso Gente, a batalha está premética Não, não, não Caraca, Grotto perdeu Boa, moleque Vamos voltar com o Electrabuzz E ganhamos Ganhamos Boa E ganhamos um bom ataque Que é isso? Diria isso aqui É Qual foi o que você colocou agora? Entendeu O Pidgeot Vamos usar Electro... Oh, no Pidgeot já foi Por que eu sou tão burra assim e coloco o Pokémon? Tipo o pássaro tem fraqueza contra o tipo elétrico, a batalha está grande Qual foi o que você colocou agora? Leetwick Então, soco do trovão Não deu pra Electrobron Vamos lá, Leetwick contra... Jumento Coloca o jumentinho Então, vou colocar... Tronzy Tronzy agora usa o Confusion Isso, garoto Mais uma vez Confusion Pra gente vencer isso Tronzy Tronzy E ele colocou Ponyta Ou Ponyta Vamos usar agora Postle Grass Que aí tá pra ela Tome Na cara Por que, velho? Porque é meu Pokémon melhor do Ele é Pokémon e agora use o Spark Eita, eu não... Sonic Boom agora Isso, garoto Eita, ela deu uma coiçada ali forte, hein Nós deixamos paralisados e mais uma vez Sonic Boom e ganhamos Vai parar, mano Vai Ele usou o cão O que, o que? Squirtle Não, é o teu último, é? É Não, sério? Ah, velho Não, peraí Eu quero derrotar você com um Pokémon que vale a pena Vai Staraptor Será que use a agilidade? Ui E agora use o... Take it down Take it down Take it down Take it down Eita, mentira Eu sei que era o último, velho Ele tinha o ímpimo ainda Então use o ataque veloz dele Isso, garoto Ah, perdi, mano Que bicho E vencemos, galera Para, para disso, mano, Miguel Isso é chato Mas parado, mano Para, você vai matar Para, 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 para Parou É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um episódio de Pixelmongol E hoje, não Cadê meu Staraptor? Não, bota meu Staraptor pra voar, mano Eu quero encerrar esse episódio voando Eu tenho que se pôr pegar um Pokémon, tchau Isso tá ficando de noite Vamos montar e voar Voar Voar, esperança, voar Olha que lindo, gente A cidade aqui de cima Com o Staraptor Então espero que vocês tenham gostado, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima E E Se despede, mano, Miguel Valeu aí, pessoal Deixa o seu like aí no vídeo Se você for novo, se inscreve, beleza E é nóis, valeu e fui, tchau É isso aí, pessoal Até a próxima A gente vai ficando por aqui Valeu e fui Tchau 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 Tchau